Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada já vai deixando teu like, se inscreve no canal que hoje eu vou falar de jogos gratuitos da Epic Games, mano Essa série não morreu e tá longe de acabar aqui no canal, então se tu curte, já vai deixando teu like, se inscreve no canal E obviamente me segue no Instagram que lá tem muito conteúdo, mano, arroba Rafa Nunes com SZ, beleza? Dito isso, a gente hoje vai resgatar, eu vou mostrar pra vocês como faz, como fazer aqui Vou dizer quais jogos estão, inclusive tá no título, né, mas eu vou falar quais jogos a gente vai poder resgatar E vou mostrar minha biblioteca pra me achar um pouco, né, porque tudo eu resgatei de graça na Epic Então, bora comigo? Bora pra tela de reactozinho aqui, barra gameplay Enfim, gente, estamos aqui, ó, Rockstar Sales, lembrando, eu tô pela minha conta da Epic É gratuito fazer uma conta da Epic, toda semana tem jogos gratuitos, mano, fica praticamente uma semaninha aí pra vocês conseguirem resgatar, ó Tem jogos em promoção, enfim, mano, não vou focar nos que são de graça, né, obviamente A gente vai vir aqui pra baixo na tela inicial, vai daqui, ó, jogos grátis Se você quiser ver mais, tipo, ah, quais são os próximos jogos, então clica em ver mais Ou a galeria de jogos gratuitos, né Ó, tem Fall Guys, Rocket League E, mano, essa semana está sendo o Ark Survival Envolved de graça E o Glowhaven, Glowhaven tá de graça Ou seja, a gente vai clicar aqui, ó, no Arkan Ó, já tá na biblioteca, porque eu já resgatei anteriormente O Ark Survival Envolved Se não, você viria aqui e daria aparecer uma coisa como se fosse uma compra Que, querendo ou não, é gratuito, mas eles têm que te dar um recibo Como se estivesse comprando e como tivesse adquirido, né Só que vai ficar 0,0 ali Então, gente, de 30, 40, de 38 reais Saiu de graça, mano Então, não preciso comprar, tá ligado Então, é muito bom isso, mano, na moral E o próximo é o Glowhaven Vamos ver Se é o mesmo esquema, galera, mesmo esquema Já tá na biblioteca de R$ 66,99 Agora tá de graça, mano Então, aproveita, pega esse joguinho É um RPG, Dragon Craven Olha que demais, mano Lembra muito Diablo Muito mesmo Você pode vir ali, ó, pegar Matar monstros Mano, mó legal, gente O que eu vou dizer aqui pra vocês, né Tem um monte de coisa, gente Mas, enfim De 66,99 De graça Agora E lembrando que é toda semana Fica praticamente uma semana Esses jogos de graça Tipo, ah, não vou conseguir resgatar em tal dia Mano, beleza Tem uma semana pra fazer isso, né Por isso que aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Aqui mostra do dia 29 de setembro A Ou melhor, até 29 de setembro No caso, né No caso, ele já começou Semana passada E vai até o dia 29 agora Que, se eu não me engano Dia 29 É quinta-feira, mano Até quinta-feira Então tem tempo pra vocês resgatarem o joguinho A gente já pode ver os próximos, ó O Rumble É o próximo jogo E o The Drone Racing League Simulator Ou seja, uma corrida de drone, mano São dois jogos Que você pode estar jogando Criando conteúdo em cima Que eu acho muito legal E aqui tem outros jogos grátis, né Rock League, Fortnite Multiverse Valorant Genshin Impact Roller Championship Mas enfim Tem vários de graça aí Pra vocês também terem uma opção Pra jogar com a galera, né Trackmania Mano, vários, vários mesmos Enfim Vou mostrar agora pra vocês O que eu resgatei, mano É a minha coleção, tá ligado Game of Thrones Amnesia Rebirth Among the Sleep Cara, eu sempre mostro isso, gente Não vou falar tudo Vou até botar aqui, ó Tudo Mais fácil, né De ficar girando Cara, é muito jogo, galera É muito jogo Olha isso Buxa de Blair Borderlands 3 Lembrando que é sempre Tudo completo, mano Como se tivesse comprado o jogo mesmo, tá ligado Fortnite Ghost Se bem que Fortnite é de graça, né Insomine Mano, tudo Hood Outlast Legends Eratos Jurassic World Evolution Cara, tudo Neo Complete Edition Eles deram de Natal, véi Cê tem noção O jogo custa 200 conto Eles deram, tá ligado Moving Out Que é um jogo pago também É muito legal Galera Tomb Raiden Bridge of Tomb Raiden Shadow of Tomb Raiden Tipo, é triologia, tá ligado Mano, vários Olha isso, gente É muito jogo, gente É muito jogo Vocês tem noção disso Tudo isso Eu acho que já daria uns mil conto Na moral mesmo Se fosse comprar Hoje Daria uns mais de mil reais Esse jogo Se eu ganhei de graça Toda semana eu crio um conteúdo E eu pego jogos aqui Pra vocês, mano Então Comenta aí, mano Se você faz isso também Se você aproveita A Epic Games Se você Sei lá Porque pra mim, mano É a única plataforma Que dá jogo de graça Toda semana Pra te resgatar Então, gente Espero que vocês tenham gostado Esses são os jogos Dessa semana, né Então até dia 29 Vai lá Resgata Seja feliz, mano E já comenta aqui, né Qual jogo você resgatou de graça Ou queria resgatar E quem sabe ele aparece aí na Epic, né Então, gente Muito obrigado Deixa o like Me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes Que lá tem muito conteúdo top também, beleza? Então deixa o like Valeu, falou e fui